Salve galera, beleza? A Guinara aí trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer pra vocês, mano, uma gameplay de AVA. Aquele jogão antigão aí, bem nas antigas mesmo, Allianz of Allianz Arms, que se eu não me engano ele falhou umas 3 vezes no Brasil aí. O jogo era muito top, mano. E houve batas aí que ele vai voltar esse ano, não sei se esse ano, pra voltar pra América Latina aí, ele, o Crossfire HD e tal. E aproveitar o momento aí, mano, pra... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.